Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. E para você que está chegando no canal Tudo Pela Verdade agora, é o seu primeiro vídeo que você assiste. Eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro dele por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor neste lugar, tá bom? E eu convido a você a assistir outros vídeos, a ver o nosso trabalho, ver como nós prezamos pela verdade. Nós queremos que as pessoas, elas sejam encontradas pela verdade. Verdade é essa que é escondida, cerceada das pessoas dentro do sistema religioso. E esse sistema, na verdade, ele só quer aprisionar, só quer matar, só que quando eu digo matar, é espiritualmente, tá bom? Então, as pessoas ficam presas nesse sistema e acabam vivendo uma vida, sustentando esse sistema. Elas não conseguem muitas vezes se sustentar, mas sustentam o sistema religioso. E é essas mentiras que nós quebramos aqui, esses tabus religiosos que nós mostramos para as pessoas aqui. Por que que nós mostramos? Porque nós vivemos. Eu estive dentro do sistema. Eu estive por trás dos bastidores. Sei como funciona a questão de oferta, a questão de dízimo, a questão de crescer ou não crescer, arrebentar ou não arrebentar. Porque se você, na instituição, você não arrebenta, você é arrebentado. Quando você ouvir a palavra arrebentar, um bispo, um pastor falando arrebentar, é financeiro. Tem que arrebentar financeiramente. E se o pastor não arrebentar financeiramente, não crescer, não arrancar tudo do povo, ele perde. Ele é arrebentado. Então, por favor, vai lá, vai ali nos vídeos e veja outros vídeos que a gente está fazendo, que a gente fez. E se você quiser, compartilhe eles, dê o seu like e também faça com que esse vídeo ele vá para muita e muitas pessoas. Tá bom? Se você ainda não foi lá no meu Instagram, vai também no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade, e me siga lá. Tá certo? E se você não é inscrito, se inscreva e dê o seu like também aqui. Tá bom? Vamos ao vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos ler um relato, uma mensagem, que foi me enviada desde lá do Paraná, não, do Rio Grande do Sul. A gente viu aí, ontem, antes de ontem, saiu a notícia aonde Wagner Negrão, um dos bispos, quer dizer, pessoal, a gente não sabe se o bispo, se o Wagner Negrão, ele é empresário, se o Wagner Negrão é um bispo, se o Wagner Negrão é um laranja do Macedo. Não dá para entender, não dá para saber, porque eles nunca vão dizer, na verdade. Porque eles estão ligados a muitas empresas milionárias, o Wagner Negrão está ligado a várias empresas, parece que mais de, umas cento e poucas empresas aí que ele está ligado. Empresas milionárias, não é pouca coisa não, né? Então, não dá para saber se ele é empresário, ele está envolvido aí numa questão de assédio sexual contra membros da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E o vídeo está aqui, vai no link aí dos vídeos aí que você vai achar, tá bom? Vamos então ler aqui este relato aqui que essa pessoa me mandou lá de Porto Alegre, aonde se encontra o senhor Guaraci Santos, né? Muito mal falado, por sinal, aí pelos, é... pelas pessoas aí da instituição, né? Vamos lá, aí em Porto Alegre. Boa tarde, Marcelo. Por favor, não me identifique. Sou uma pessoa que frequenta a catedral aqui em Porto Alegre, em Poa, né? Poá. E estou muito comovida com o momento turbulento que Andressa Uraque está passando. Que deve estar... Quem deve estar feliz é o Guaraci, pois ele falou no atendimento quem planta, colhe. É, a instituição Igreja Universal, ela... Quando a pessoa sai, ela... Eles jogam... Eles jogam praga na pessoa, né? E se a pessoa não tiver cabeça, tá? Não tiver cabeça e sair e fazer coisa errada, né? Eles vão usar aquela pessoa como exemplo o resto da vida. Infelizmente, Andressa Uraque não conseguiu se... se segurar, né? E... Segundo o que eu sei, ela voltou até pra prostituição, mas... O marido dela posta uma coisa nos stories, ela posta outra, não dá pra entender quem está certo e quem está errado nessa situação. O tempo dirá, mas... Né? Cada um faz as suas escolhas. Quando a pessoa falou que ela estava grávida e feliz, é... Ele continua atendendo aquela mulher vítima de bigamia duas vezes por semana. É o que eu disse ontem, né? No vídeo. A defesa da Igreja Universal para com o Wagner Negrão diz que a esposa, as esposas sempre atendem junto com com o pastor, com o bispo. Mentira! A gente sabe que é mentira isso. A gente sabe que é mentira. Né? A gente sabe. É porque a esposa nunca... Não vai ter toda reunião com o bispo lá, né? É verdade? É... Vamos ver aqui. Pra quem não sabe, o pastor Gil Ferraz, que era regional do bairro Paternal, casou o marido dessa mulher com a amante. Nesse casamento... Nesses casamentos que a Iurde realiza. Então, é um mutirão de casamentos de onde ele casou, segundo essa... essa senhora, o pastor casou o... o camarada com a amante. Ele era casado ainda, mas... Vamos lá. O Guaraci pediu para o vereador da igreja, Alvoni Medina, providenciar um advogado para essa mulher receber a pensão reajustada desse marido bígamo. E fica de fofoca no atendimento, falando da vida dos membros. Ele disse que a beleza da esposa dele é somente interior. meu Deus. Chama as obreiras de solteronas e encalhadas no atendimento. Ele fala em mulher discreta, mas a mulher do Guaraci subiu no altar com um vestido vermelho e um sobretudo rosa. Faz umas duas semanas e a cabeça da mulher do Guaraci parece um abajur ou uma bandeja. Ela arma o cabelo e não procura emagrecer. Todo mundo sabe que uma certa membro que sentava lá na frente com roupas ousadas saiu da reunião dele por causa das charadinhas que ele dava para essa mulher. Ele ficava enfurecido porque um membro que é evangelista e gay vendedor de cestas básicas olhava para essa mulher. Inclusive a pedido da mulher o Guaraci chamou esse gay e disse que ele não poderia olhar para essa mulher pois ele é um homem casado. Mas deixa eu ver aqui o profeta nervoso ou deve ser o nervosão já disse que Guaraci beija o pescoço das pessoas das esposas de pastores. Esse Guaraci é tão descontrolado que essa mulher que ia nas reuniões dele não vai mais. ela comprou uma torta de chocolate para o pastor da reunião de sexta às 19h30 e ele mandou um recado para essa mulher dizendo que ele comeu. Você não vê no meu atendimento? Mandou um bolinho para outro pastor mas eu comi, tá? Eu comi o bolo que você mandou para ele. Então tá. Vamos lá. independente se ela ia gostar ou não e disse que os pastores dividem tudo o que ganham que são uma família certo certo verdade mesmo o Guaraci e disse no atendimento que ela que ela gosta que ela gostando ou não ele quando vê-la vai chamá-la disse que ela é membro e que ele precisa chamá-la a mulher não olha para a cara dele e ele na reunião do pastor fica encarando a mulher ele não aceita ser rejeitado diz no atendimento que ele é um bispo mas se comporta pior que o faxineiro da igreja ele voa muito baixo vive entrando nas redes sociais dos membros e perguntando por que reativaram as redes sociais e outra para quem não sabe várias pessoas falaram que os carros que Andressa Uraque doou na igreja o Guaraci queria dirigir que ele passeava com os carros que eram dela nas ruas de Porto Alegre ele deve ter feito uma chantagem com a família imperial porque saiu nas redes sociais que ele tinha perdido o estado por dar indiretas para a família imperial e ele voltou para o sul vitorioso não é vitorioso não é porque esses caras eles têm empresas é a mesma situação do Wagner Negrão eles têm empresas nos seus nomes e não é não é bom para o Macedo tirar esses bispos e só esses bispos mesmo se é um pastorzinho que faz qualquer coisa sai então esses caras têm empresas nos nomes tem empresas nos nomes o Macedo não vai mexer pode fazer o que quiser e eu digo uma coisa eu não o vídeo que eu fiz eu não acusei eu não disse que o Wagner Negrão fez que o Wagner Negrão deixou de fazer não eu li a notícia que a Carolina a jornalista ela fez eu li a notícia saiu quem vai ter que provar na verdade se é inocente é ele quem vai ter que provar que ele é culpado é a justiça não é verdade são as pessoas que estão envolvidas nessa situação mas duvido se a Universal não vai mexer os pauzinhos com políticos com advogados duvido para não deixar ele preso porque mancha o nome da instituição mas por quê? porque o Wagner Negrão é dono de empresa na verdade não é dono ele é ele é ele cuida para o Macedo na verdade a gente sabe disso tá vamos ver aqui tomara que Andressa Uraque fale dos bispos da cúpula da cúpula que assediaram ela e quando a mulher se sentava lá na frente se ela tem pombagira ela está no papel dela e ele um bispo cheio transbordando do Espírito Santo o que ele quer olhando para ela dando indiretas ela já saiu da reunião dele as pombagiras dela não tem sintomas com o perfil físico dele um bispo antigo dando letra para membro sem falar nas profissões o Guaracita tem cinquenta e dois anos já na obra há mais de trinta anos já foi atleta treinador bancário digitador vendedor de calçados gerente de loja camelô piloto de avião bancário auxiliar de cozinha de cozinha ele tem que cuidar da mulher dele ter olhos somente para ela e tem que ter postura de homem de Deus ele fala no altar que homem de Deus tem que ter vergonha na cara deu letra não se rebaixe onde se se cospe não se lambe Marcelo Deus abençoe te abençoe e continue com as denúncias então está aí mais uma uma um relato falando um pouquinho do Guaracir Guaracir tem tanta profissão assim agora assim o bicho se sair da obra vai ser o que? vai ser piloto vai ser faxineiro vai ser auxiliar de cozinha o que você vai ser? meu pai amado pessoal se você tiver o seu relato também me envie para o rederock2013 arroba gmail.com tá bom? e ajude a compartilhar esse vídeo envie para o março de pessoas se inscreva aqui se você não é inscrito e dê o seu like também tá bom? vai lá no meu instagram arroba marcelo rock tudo pela verdade e me siga aqui embaixo aqui gente tem dois links para você que deseja aprender a usar o seu celular para gerar uma renda extra para você tem dois links ali clique no primeiro veja a mentoria e se você gostar clique no segundo e adquira o método para você aprender do zero mesmo que você não saiba nada tá bom? forte abraço até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma